Desceu um anjo do céu Pra guerrear nesta terra É eu, rei maior do reino do meu Deus Será que é o paixão um treinador? É se você quer deixar para a promessa e esperança Pra ser maior do reino tem que ser como criança E nem se quer deixar para a promessa Pra ser maior do reino tem que ser como criança Tem que ser, tem que ser como criança Tem que ser, tem que ser como criança 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 Quem é um anjo do reino do meu Deus Será que é o paixão um treinador? Eu, rei maior do reino do meu Deus Será que é o paixão um treinador? Será que é o paixão um treinador? É se você quer deixar para a promessa e esperança Pra ser maior do reino tem que ser como criança 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 A criança é boa, a criança não faz uma joga, a criança não fala mal do vão, A criança não faz nada de sol, não tem maldade, não tem barra, não tem romper a relação, Não tem porção, escuta isso, antes que eu ia na frente, era tudo diferente, Era o inimigo, o desenho, o dor de frente, agora que eu vou fazer, eu vejo revolução, Eu estou com os dentes, eu estou com os irmãos, eu mato seu irmão, eu mato seu irmão, Cuidado com a espada do marão, eu mato seu irmão, eu mato seu irmão, eu mato seu irmão, Cuidado com a espada do marão, a espada vai voltar, a espada vai voltar, A espada vai voltar, as espada vai voltar, a espada vai voltar, a espada vai voltar, Antigamente era tudo diferente, era o inimigo, o dor de frente, eu mato elas, E o novo 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 só E o trabalhador Não é que sou no seu corpo Ajuda o seu irmão 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 O caminho é em um barato letters, girl Não ame seu irmão Tchau, tchau